Direito de propriedade, roubo. Questão 880. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso que ninguém entende o de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer a existência corporal. E aí, todos têm que ficar muito atentos nisso aqui, porque tem pessoas que acham que têm que tomar atitudes contra a vida alheia, mesmo tendo cultura, mesmo tendo conhecimento do Evangelho. É de extrema importância entendermos que todos têm o direito de viver. Nenhum ser humano tem o direito de tirar a vida do outro. Isso é um sinônimo e um sinal de barbárie. Questão 881. O direito de viver dá ao homem de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais possa trabalhar? Dá, mas ele deve fazê-lo em família, como abelha, por meio de um trabalho honesto, e não como egoísta. Há mesmo animais que lhe dão o exemplo de providência. Portanto, temos que ser módicos nessa forma de como economizar, de como juntar. E todos nós que trabalhamos, que temos a nossa remuneração, temos o direito de fazer a nossa poupança, fazermos a nossa economia para futuros contratempos que possam existir. E hoje existe, na época, pelo visto não existia aposentadoria, hoje existe. Então tem aposentadoria, tem aqueles tantos outros mecanismos para que a pessoa, na velhice, possa receber. Mas, tudo tem que ser com prudência e com responsabilidade pessoal e social. Questão 882. Tem o homem o direito de defender os bens que haja conseguido juntar pelo seu trabalho? Não disse Deus, não roubarás. Em Jesus, não disse, dá-lhe a César o que é de César? Se você trabalhou honestamente e acumulou, você soube gerenciar. Agora, se você acumulou por meios impróprios, desonestos, você vai responder perante a consciência, perante o tribunal divino. Que lá é a consciência que responde. Como já dissemos em outros estudos, é como se a nossa consciência é como um cartão de memória. Por exemplo, nós temos um cartão de memória lá na filmadora que está gravando o que a gente está falando. Ao terminarmos, está gravado. Ah, mas a gente pode apagar, pode formatar. Essa formatação, se tiver um aparelho devidamente técnico, especializado, alguém vai lá, abre o arquivo que já foi apagado. E na nossa consciência, não tem como a gente apagar. Só apaga quando você faz a conta-prova daquele ato. Se eu sou forte e bato em todos os mais fracos, depois eu venho fraco e vou passar por situações que os mais fortes vão querer bater. Nem sempre batem. Mas só o constrangimento que a pessoa passa, já é uma forma dele pagar as contas. Agora tem alguns que apanham e passam por situações muito adversas, passam por situações muito delicadas. Portanto, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é fundamental que nós entendamos. E saibamos caminhar com segurança, caminhar desenvolvendo os nossos sentimentos de amor e de paz ao longo da nossa existência para que tenhamos o necessário. E se tivermos algum supérfluo, que saibamos administrar com amor e respeito. O que por meio do trabalho honesto, o homem junta, constitui legítima propriedade sua, que ele tem o direito de defender. Porque a propriedade que resulta do trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto o de trabalhar e de viver. Entendendo por esse ângulo, a gente vai vendo que tudo tem que ter respeito, tudo tem um limite e temos que saber viver dentro desses princípios do limite e do respeito. Questão 883. Sim, mas quando o homem deseja possuir para si, somente e para sua satisfação pessoal, o que há é egoísmo. Uma vez uma pessoa estava falando que tinha juntado bom dinheiro, que ia fazer uma viagem. Aí o outro falou, olha que absurdo, tanta gente precisando de alguma coisa e ele fazendo uma viagem. Mas nós temos que ver, ele trabalhou, ele juntou e tem o direito de fazer a viagem. Até porque, se ele vai fazer a viagem, ele está comprando a passagem, então tem a pessoa que vende a passagem, tem a comissária de bordo do avião, tem os pilotos, tem os mecânicos do avião, tem os funcionários do aeroporto, tem os funcionários do hotel para onde ele vai, os funcionários do restaurante onde ele vai comer, porque ele está viajando e ele vai gastar. Então, isso faz com que a economia gire. Então, nós temos que entender que existem atitudes que nós tomamos que é de puro egoísmo. A pessoa vai acumulando, 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 acumulando e para quê? Não viaja, não dá um presente a um parente, só acumula. O dinheiro, ele tem paixão pelo dinheiro, por ver o dinheiro na conta bancária ou por comprar patrimônios para ele. Isso é egoísmo. Agora, quando você coloca o dinheiro para trabalhar, para gerar riquezas, para gerar emprego, é você saber administrar. Por isso, a parábola dos talentos. A quem recebe dez talentos, faz aquele ali reproduzir. Em quantidade, tanto quanto. Quem recebe cinco, faz a mesma coisa. Quem recebe um, esconde o talento. Ou seja, se você tem poucos recursos, você tem pouco como produzir riqueza. Então, nós temos que saber quando nós estamos administrando para produzir riqueza para nós, para o meio onde estamos, e quando estamos sendo egoístas, querendo tudo para nós. Petra, não será, entretanto, legítimo o desejo de possuir, uma vez aquele que tende que viver a ninguém é pesado? Há homens insaciáveis que acumulam bens sem utilidade para ninguém ou apenas para saciar suas paixões. Julgas que Deus vê isso com bons olhos? Aquele que, ao contrário, junta pelo trabalho, tendo em vista socorrer os seus semelhantes, pratica a lei de amor e caridade e Deus abençoa o seu trabalho. Então, a forma com que nós estamos trabalhando, na forma com que nós produzimos, aquilo vai trazer para nós os benefícios necessários ao nosso aperfeiçoamento, à nossa melhoria. Então, compete-nos, cada um de nós, buscar fazer o que for melhor, buscar fazer aquilo que for tão importante quanto para as realizações que precisamos para empreender e implementar as conquistas nossas e da sociedade. O que temos, se for ganho honestamente, se estiver produzindo o necessário para a nossa vida digna e para beneficiarmos outras pessoas, tudo bem. Mas como está ali essas paixões insaciáveis que é cada vez mais, então, simplesmente para si, isso não é bem visto aos olhos de Deus. Agora, Deus vai chegar lá e vai tomar tudo dele? Não. Ele simplesmente vai reencarnar em local pobre, onde ele não vai ter riqueza. E, da mesma forma, vão levar para reencarnar nas suas famílias espíritos que já conquistaram em outras situações, em outras encarnações, méritos para gerenciar aquele dinheiro com sabedoria. Assim é que se dá o processo evolutivo, o processo educativo das almas. se a pessoa é rica e acha que tem que fazer muita maldade com o dinheiro, fazer sabotagens para ter cada vez mais, a misericórdia divina vai criando mecanismos para que eles, de alguma forma, arquem com a consequência daqueles atos. Então, uma delas é aquela pessoa desencarna, passa um período em regiões de sofrimento no plano espiritual e depois vai reencarnar em condições apropriadas ao seu desenvolvimento ético e moral, só que agora sem as posses materiais. E, nas suas descendências, na sua família, vai espíritos que não são da sua linhagem espiritual como ele gostaria. Vai espíritos que aprenderam a gerenciar com amor e com sabedoria. Lidar com o dinheiro, lidar com a riqueza em uma situação extremamente delicada no mundo em que vivemos. Questão 884. Qual o caráter da legítima propriedade? Propriedade legítima só é a que foi adquirida sem prejuízo de outrem. Você tem que adquirir de uma forma limpa, sem prejudicar a ninguém. Proibindo-nos que façamos aos outros o que não desejáramos que nos fizessem, a lei de amor e de justiça nos proíbe, ipsosfato, a aquisição de bens por quaisquer meios que lhes sejam contrários. Então, nós temos que agir sempre de forma condigna com as leis divinas e com as leis dos homens. Na questão 808 que ele pede para olhar, ela pergunta sobre a desigualdade das riquezas. Não se originará da faculdade em virtude da qual alguns dispõem de meios para adquirir bens do que os outros? Então, tem alguém que... Alguma pessoa tem um donzinho de adquirir um bem melhor do que os outros? E o Espírito responde assim, sim e não. Da velha caria e do roubo que dizes? Então, temos que ter cuidado que às vezes a gente pensa que está sendo muito esperto, está sendo muito sábio nas negociações, mas está usando de meios que para os Espíritos são ilícitos. Então, tudo tem que ter uma regra. Os países desenvolvidos, existem regras bem estabelecidas nas leis que o povo cobra e os empresários seguem. Então, nós temos que prestar atenção nisso. Isso já foi motivo de movimentos sociais graves, violentos, que desarticularam países, tiveram lutas sangrentas por causa de mau uso do dinheiro público, mau uso das riquezas. Então, e por isso, muitos países adotaram uma política de sobriedade com relação à propriedade, com relação à riqueza e regras rígidas para os investimentos, como investir, de que forma investir. E não são poucos países, não. Os países europeus, a maioria deles, lógico que vai existir pessoas muito ricas, vai existir desigualdade de riqueza, mas tem leis muito rígidas que defendem o povo e também protegem as propriedades. Sempre tem que ter a característica de lidar com as riquezas, com respeito e responsabilidade. E Kardec pergunta mais uma vez, mas a riqueza herdada, essa não é fruto de paixões más. Que sabes a esse respeito? Responde os espíritos. Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Sabes, porventura, se não originou de uma espoliação ou de uma injustiça? Mesmo, porém, sem falar da origem, do que pode ser má, acreditas que a cobiça da riqueza ainda quanto bem adquirida os desejos secretos de possuí-la ou mais depressa possível sejam sentimentos louváveis? Isso o que Deus julga e eu te asseguro que o seu juízo é mais severo que o dos homens. Então, como que a gente lida com as situações, quando a gente lida com o dinheiro, como que a gente lida com as riquezas, é uma responsabilidade muito grande nossa. Frente às leis divinas, frente às leis que regem a nossa existência. Questão 885. Será ilimitado o direito de propriedade? É fora de dúvida que tudo o que legitimamente se adquire constitui uma propriedade. Mas, como havemos dito, a legislação dos homens, porque imperfeita, consagra muitos direitos convencionais que a lei de justiça reprova. Então, nós temos uma lei dos homens que cria-se uma série de situações, uma série de condições que a justiça, verdadeira justiça, vai reprovar. Mas, ainda somos uma sociedade muito imperfeita que tem um conjunto de imperfeições e vamos nós mudar tudo isso. Com o passar do tempo, conforme os espíritos melhores vão reencarnando na Terra, os espíritos melhores vão passando a viver na Terra, vai criar, então, condições de que tenhamos uma legislação melhor. Conforme dissemos que na Europa muitos países têm leis rígidas para proteger cidadãos e os proprietários, os empresários em geral, assim, vai sendo tudo na nossa existência vai passando por situações de aprimoramento e de melhoria. Essa é a razão por que eles reformam suas leis à medida que o progresso se efetua, que melhor compreendam a justiça. O que num século parece perfeito afigura-se bárbaro no século seguinte. Então, tem uma série de situações que todos nós temos que prestar atenção, temos que procurar viver e vivenciar cada momento da civilização com a devida responsabilidade, porque tudo na nossa vida requer a comparação entre a justiça dos homens e a justiça de Deus às ações dos homens maus, às ações dos homens mais ou menos e às ações dos homens justos. Conforme o mundo vai evoluindo, o planeta vai evoluindo, espíritos melhores chegam e Deus tem mil e um mecanismos de educar a humanidade. Portanto, vamos ficar atentos, não vamos ser afoitos, não vamos buscar regras, mudar regras sociais. A consciência das pessoas vai mudando, as ações dessas pessoas também vão se purificando. Sempre tem aquele ponto do basta. Tudo para Deus tem um limite. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? É a questão 795. nas épocas de barbária são os mais fortes que fazem as leis e eles as fizeram para si. A proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça indispensável lhe tornou a modificação delas. Quanto mais se aproxima da vera justiça, tanto menos instável são as leis humanas. Isto é, tanto mais estáveis se vão tornando conforme vão sendo feitas para todos e se identificam com a lei natural. A terra entra no processo de regeneração, muitas transformações, muitas mudanças irão acontecer quando essa transformação realmente estiver acontecendo e com o passar do tempo nós vamos ver muitas mudanças. não somos nós que vamos dizer quais são as mudanças. Deus, através dos bons espíritos, vai implementando as mudanças necessárias, pessoas diferentes vão assumindo diferentes posições, diferentes posturas e o mundo vai se melhorando, vai se aperfeiçoando. São passos de cada vez, uma caminhada para cada oportunidade para que todos possam então compreender e vivenciar melhor as leis divinas, melhor o caminho que nos conduz ao Pai. E Kardec faz uma descrição a civilização criou necessidades novas para o homem, necessidades relativas à posição social que ele ocupe. Tem-se, então, que regular por meio de leis humanas os direitos e deveres dessa posição. Mas, influenciado pelas suas paixões, ele não raro a criado direitos e deveres imaginários que a lei natural condena e que os povos riscam de seus códigos à medida que progridem. A lei natural é imutável e a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. Na infância das sociedades, só esta pode consagrar o direito do mais forte. Então, o direito do mais forte, enquanto nós somos ainda primitivos e a Terra é um planeta muito primitivo, então, ainda impera, por enquanto, a lei do mais forte. Mas, num dado momento, as coisas se modificam, tudo toma novos rumos, novas necessidades passam a surgir, novas ações dos homens passam a ocorrer e essas mudanças, essas modificações, vai fazendo com que todos nós nos melhoremos. Não acontece no passo de mágica. Não acontece de hoje para amanhã. Leva, às vezes, séculos, porque tem passado uma, duas, três gerações para que as boas ideias, em alguns casos, se implementem. E outras situações aparecem do nada. E aí, nós vamos para o próximo capítulo, que é a caridade e amor do próximo. E aí, Obrigado.